Bom, gente, esse ano voou. A gente nem percebeu. E daqui a pouco, mais uma vez, vai ser Natal, né, Júlia? É impressionante. Gente, toda hora é Natal de novo. Então, já começa aquela época de o quê? De olhar presentes, né? Coisas que compensam comprar. Essa loja aqui, a Romana, tem tudo importado e tem muitas ideias fantásticas. Ela vende atacado, tá? Você é lojista também. Atenção, porque ela faz um preço especial. E pra varejo, olha, deixa eu te mostrar. Esses potes aqui, quem não quer e quem não precisa. Né, Júlia? Não adianta. Ui, desculpa. Freezer e micro. Freezer e micro. Quanto os quatro? Seis reais. Seis reais os quatro, tá? Em rosa e em verde. Isso aqui dá pra levar de monte. Esse conjunto de bandeja aqui, olha, a bandeja grande, essa e essa. Tem na cor preta, vermelha e branca. Você vai fazer o conjunto de três por? Sete e cinquenta. Sete e cinquenta o conjunto de três. Inclusive, que é uma ideia, brinde, gente, firma, brinde de fim de ano. Porque com esse preço você não vai comprar nada. E é um brinde legal. Esse jogo aqui de suco, olha, com a garrafa que você aperta, né? É vidro, tá? A garrafa, os seis copos. E os porta-copos por? Trinta e cinco. Trinta e seis copos? Não, cinco, desculpa. Trinta e cinco reais. Legal, né? Um conjuntinho legal. E essa garrafa aqui tá numa super promoção. Quanto só ela? Dez reais. Dez reais. Pro verão, é bárbaro. Agora tem essa linha aqui de pratos de bambu, que é divina, maravilhosa. Vai até na lava-louça? Vai na máquina de lava-louça. Gente, tem coisas fantásticas. Adorei. Tudo importado, baratinho. É isso que a gente adora, sabia, Júlia? Romano, promoção até sexta-feira. De segunda a sexta, das nove às dezoito. E no sábado e domingo, das dez às dezesseis. Rua Caivota, 646, em Moema. O telefone é 610625. O Romano você vai encontrar muito. Fora isso, tem a Cíndio, produto legal. E com certeza, tem umas chaleiras que são lindas. Ah, tem tanta coisa. Ficou curiosa? Claro.